Boa tarde família, boa tarde, boa tarde Me dá de tirar a dente, tá na casa família Eu sou mais casa, tretei com a minha coroa Ela mandou sair de lá e fazer algo que preste Eu falei pra ela, que eu vou pra Itapira que é pra assistir o quê? Portela Lens Pô, 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 pô Eu sou mais casa, tretei com a minha coroa Ela mandou sair de lá e fazer algo que preste Eu falei pra ela, que eu vou pra Itapira que é pra assistir o quê? Por muito tempo isso pra mim só foi um sonho Só que cê não tá entendendo, parça, que eu componho Bate e bater, agora eu sou singelo Se isso foi um sonho, eu tô construindo meu castelo Só que cê não entende, eu não tenho um pesadelo Se era um sonho, seu castelo é de gelo Só que cê não entende, aqui já se senteia Se é pesadelo, é por causa dessa cara feia Só que tá tranquilo, parça, que eu fiz um freestyle Quando o King tá rimando, ele anima o baile Só que cê não entende, que eu sou cabra da peste Eu animei o baile, atira a zona leste Tá ligado, parça, que é isso mesmo Fazendo um freestyle, eu sei que eu sou o Supremo Você é o Lino, agora eu falo pra tu Lino ou Lino, te chuto pro castelo, Rá-Tim-Bum Só que cê tá ligado, parça, que é do Mutu Fazendo um freestyle, com certeza tamo junto Cê não entende, aqui cê é cuzão Se é castelo, Rá-Tim-Bum, cê não passa de um ratão Rima do Ajit Cheguei, cheguei, cheguei E mais em 3 Então cê toma, a força que eu chego Hoje cê passa, por isso eu faço Cê sabe, mano, que eu não tô na praça Falou do castelo, hoje meu verso é dianteiro Cê constrói o meu castelo, eu fico pra quebra inteiro Então cê espera, que eu calmo, que eu pato Por isso cê mano, esse que é o fato Até porque hoje cê leva a bota Castelo, Rá-Tim-Bum, original, roubando o rima do Ajota Ah, para, isso é feio Por isso eu vou chegando, hoje eu te corto no meio Até porque eu te bato Essa é a minha vez, tem animo o baile Mas quem é o portador do paciente, o japonês, então calma Eu vou ser calmo, já bato, meu mano Cê sabe, que esse é o fato Até porque hoje aqui eu vim pra te bata Você é um kind, se foda, eu vou te tirar do seu lugar Então, cê pega, que agora eu bato Meu mano, cê sabe que hoje aqui é Grounded Você é um MC foda, não te conhecia Mas já vi muito que você manda muito desse rap Calde, o de bom, tá ligado? Aquele jeito Quem começou pelo King, isso mesmo, né? Família, votação, rapo de rasteiro Da forma que aconteceu, hein? Barulho pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou das imagens de King Mas diferentemente, barulho para as imagens de Lino Lino ou zero, mas tudo que vai Volta! Joga a mão pro alto aí! Vem com nós! Vem com nós! Tudo bom! Vem com nós! Matei! 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 Mãe! 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 Vamos! Eu bato nesse mano, sabe que este é o quarto Já chegou, já te bato, você sabe muito bem que hoje eu to no abono Vou batendo nesse maluco, você até falou que é king Relaxa que hoje eu te tiro do trono Mas fica bem tranquilo que eu tô pro abate Eu vou batendo nesse mano, eu tô no ataque Você foi engraçado, você até falou de bailejar água Eu te bato, depois vou pra Maravate Então cê pera que eu vou chegando, hoje eu já bato Você sabe, mano, que hoje aqui eu já taco, já taco, já taco Só que mais longe esse é o ataque Vou bater nesse mano e faço o patinho dos mandraki Então cê pera que agora, meu mano, essa é a resposta Quero ver se você vai mandar alguma coisa e fazer sua proposta E aí, levanta a mão geral, levanta a mão, levanta a mão Essa é a história de um anão que deixava Não deixava, não deixava E o anão, deixava, será que vai acender, vai morrer, vai matar Não, não, vai morrer Vem no meio Cê fala quem vai construir o meu castelo, farsa fica de molho Cê vai ser muito sortudo se tocar no primeiro tijolo Só que cê não entende, essa que é a parada Fala de dono, só tem dono sentado na privada Cê fala que é o dono do fássimo do japonês Mas tô te batendo, meu farsa, nem tô inglês Só que cê não entende, não deixo pra depois É o Yudi, vai dar é Playstation 2 Só que cê não tá ligado, farsa, agora eu tô na mira Cê pode ser o Yudi, tá apaixonado pela Priscila Só que cê não entende, na rima não tem o dó Cê é o Yudi com a Priscila, ela te larga e vai pra record Só que tá ligado, farsa, que essa eu almejo Ela te largou, foi pra record Cê larga o rap e vai pro sertanejo Cê falou do meu castelo, olha como cê é boçal Meu castelo some e volta, é Rá-Tim-Bum, ele tá de volta no final Vêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Uma perda de rima, barulho quem gostou das rimas de Lino, barulho quem gostou das rimas de King